Já encontramos na chegada a Ashley aproveitando parte das doações. O café da manhã que antes era raro por aqui, agora pode até ser escolhido. Às vezes é pão, às vezes é bolacha, às vezes é esquina, às vezes é um montão de coisa. Mas à frente encontramos os tios da Ashley, que ocupam o lugar de paz dela e dos irmãos. A Lilia não contém o sorriso. Foi logo mostrar as dezenas de lata de leite que ganhou para o outro sobrinho, de apenas 20 dias. A geladeira agora está abarrotada. E quilos e mais quilos de comida cobrem as paredes da pequena casa, de apenas dois cômodos. Estou muito emocionada de felicidade e estou muito contente com as pessoas que estão vindo, que é muito amorosa, carinhosa. A emoção de estar recebendo isso para o meu sobrinho são coisas que há 11 anos eu espero. 11 anos eu estou tentando conseguir, mas nunca conseguindo. No quarto, a outra sobrinha do casal atende os vários telefonemas de pessoas oferecendo ajuda. Conta 003... 15... 34... 74... Quando na ligação é mensagem pelo WhatsApp, aí uma hora eu estou respondendo a mensagem, já chega uma ligação, já pega a agenda e anota. Foi o dia todo de encorrido, desde a reportagem, graças a Deus. A história dessa família foi contada na semana passada pelo Oloares Ferreira. No dia da visita, só tinha mochiba na geladeira para todos comerem. Mesmo assim, Paulo, que nunca teve filhos de sangue, resolveu cuidar de todos os sobrinhos. 4 meninas e o bebê. A irmã dele não cuidava deles. Se Paulo não tivesse acolhido todos, teriam sido levados pelo Conselho Tutelar para um orfanato. Diante do coração gigante do casal, as doações não poderiam ser pequenas. Bom, a gente está vendo que o Paulo está tentando organizar esse tanto de doação que ocupou praticamente o primeiro cômodo da casa. Mas essa é só uma parte, porque eles ganharam muitas roupas também. Vou mostrar para vocês aqui no armário, roupinhas para o bebê. Tem kit, tem bichinho de pelúcia. Ali dentro, tem até shampoo, condicionador, tudo que criança precisa. E aqui dentro, tem bem mais. Sapato, tudo para as meninas que são adolescentes, já algumas estão entrando nessa fase. E uma coisa que a Lilia precisava muito, que ela usa todo dia, que são as fraldas. Vou ver se o Douglas consegue mostrar ali. São mais de 50 pacotes. Tem essas aqui que estão nitidamente, mas dentro daquela sacola de papelão ali tem mais. Um alívio muito grande para ela, já que ela utiliza bastante. Agora, Lilia, você estava me contando. Para você conseguir deixar esse espaço para receber a gente, você passou a madrugada toda organizando. Até três horas da manhã, sozinha. Só de ver que o meu filho está bem, né? E essas crianças que agora são minhas filhas também, estão bem. Tem o que comer de manhã cedo, lanchar, almoçar. Agora, uma coisa também interessante é que você pediu escola para as meninas, né? Conseguiu a escola? Consegui a escola. Graças a Deus, eu consegui. A escola próxima é a minha casa, duas ruas acima. Agora, gente, está faltando o material escolar. É isso, né, Maria Paula? O que está faltando? O pessoal chegou a prometer alguma coisa para vocês e ainda não veio? Caderno, caneta, corretivo, lápis escrever, lápis de pintar. Além dos materiais escolares que a Maria Paula acabou de explicar, a família também precisa de material de construção. Porque, como vocês viram, na outra matéria, a casa já era pequenininha, apertadinha, né? Dois cômodos só para esse tantão de gente. Agora, com as doações, tudo ficou ainda muito mais apertado. E essas doações dos materiais de construção também ainda não chegaram. Ainda não chegaram até aqui, até nós. Então, gente, pelo amor de Deus, quem puder me ajudar, dou os materiais de construção para mim. Vem realmente me ajudar. Tenha doações para mim buscar material. Eu não tenho condição de buscar esses materiais. Então, se tiver um jeitinho, traz para mim, pelo amor de Deus. Paulo mostra o pedaço do lote, onde quer construir. O sonho dele, nesse primeiro momento, é um muro com portão. Porque tem medo que a irmã volte sobre efeito de droga e tente fazer algo com a família. Ah, no quintal, ele também mostrou outra paixão, os animais. E me pediu para falar sobre eles. Não é eu que escolho, é eles que me escolhem. Acaba sendo escolhido. Eu esqueci de pedir ração para eles, vacina, remédio. Porque eles não estão vacinados. Voltamos para casa porque o Paulo precisa tomar um remédio. Bom, a gente viu que o Paulo acabou de tomar um remédio. Ele trabalhou durante muitos anos furando cisterna. E por isso ele tem uma dor muito forte nas costas. E aí, uma coisa que ele queria bastante para voltar ao mercado de trabalho, é um curso para trabalhar de porteiro. É que eu estava em porteiro, porque é uma profissão que você trabalha um dia sim, um dia não. Não é muito enjoativo. Estou de servir coisas novas. E daí também você não faz esforço físico? Não. Não, porque eu não estou aguentando mais. Porque a coluna já está desgastada. Um grande problema para ele conseguir trabalho sem ser braçal é o sorriso. Apesar da vontade de arrumar os dentes, ele não conseguiu tratamento dentário pelos suas. A família toda está feliz demais e faz questão de deixar claro que nada que ganhou será vendido. Para encerrarmos mais um capítulo dessa história, a Ashlyn, que sonha em ser cantora, quer expressar o sentimento de todos cantando. A vida da família hoje tem outro gosto, graças à ajuda de tantas pessoas de um sentimento tão doce quanto o dela. Mas minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel e tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel.